Massagem completa para dor no ciático e tensão muscular, ultra relaxante. É assim que você vai ajudar pessoas com dor ciática e tensão muscular. Eu vou te mostrar o passo a passo na prática de uma massagem ultra relaxante, que vai literalmente tirar dor dos seus pacientes com as suas mãos, exatamente. Eu sou Ana Marta, sou fisioterapeuta dermatofuncional, e eu trabalho com massagens há mais de 17 anos. A minha missão é ajudar mulheres como você a conquistar a independência financeira por meio da massagem humanizada, a Top Corpse. Vamos juntas? Eu estou aqui, mulher, e eu vou te explicar agora o que acontece quando a gente fica com dor, ou teu paciente tem dor no nervo ciático. O nervo ciático é esse nervo que a gente tem nas costas, e ele nasce lá na lombar. Ele percorre a lombar e vai até lá embaixo, lá nos pés. Acredita? Ele é o maior nervo do corpo humano. Ele é grandão mesmo. Ele está nas duas pernas, combinado? E quando teu paciente fala, hum, estou com uma dor lá no dedinho, ai, meu dedinho fica formigando. Sabia que a dor não necessariamente está lá no dedo? Ela pode estar sendo ocasionada por causa do nervo ciático lá da lombar. Pois é. Mas calma, você não precisa saber disso ainda, porque eu vou te mostrar na prática o que fazer para aliviar a dor quando esse nervo está comprimido. E esse nervo, então, está localizado nas costas, lá embaixo das costas, na região lombar, percorre por dentro do glúteo e vai até a perna. Igualzinha essa foto que você está vendo aí. Mas eu vou te mostrar como eu ensino as minhas alunas Top Corpus. Eu vou mostrar na minha mãe, né? Poxa, eu queria muito que você soubesse que aqui a gente está indo em família. Então, chama a sua família aí também. Vai junto, porque quando você vai junto, é mais legal. Você vai mais longe. Bom, eu estou com uma coluna aqui exatamente do tamanho de uma coluna vertebral. Minha mãe vai virar. Pode virar mais, mami. E aqui está a cabeça. Pode ficar normal, mami. Isso. Ó, esse osso aqui prende a cabeça e a coluna está aqui. Aqui está a pelve. O nervo ciático, ele sai dessa regiãozinha aqui, tá? Repara nesse amortecedor aqui. Esse amortecedor, ele ajuda a coluna a fazer esses movimentos, para cima, para baixo. Então, quando esse amortecedor, que eu vou dar um zoom nele agora, ele é esse vermelhinho aqui. Ó, ele fica assim. A pessoa está correndo, está levantando, está andando, está sentando, pegando o filho no colo. Fica assim, exatamente assim. Quando acontece a compressão do nervo ciático, que é esse nervinho aqui que vai percorrer por toda a perna, acontece isso. Extravasa um pedaço do disco intervertebral, desse amortecedor da coluna. O que acontece? Vai lá e comprime o nervo ciático. O paciente pode sentir dor lá na perna. A perna fica formigando, fica com a sensação de queimação, fica com dor. Eu vou te ensinar nesse vídeo aqui, mulher, como fazer para aliviar para quem tem uma compressão, assim, no nervo ciático. Eu vou te explicar na prática. Mãe, pode virar, arrasou na explicação. A minha mãe tem esse pensamento, porque a minha mãe, a coluna da minha mãe é assim. A coluna da minha mãe, ela é em S. Ela é viradinha. Ao invés de ser retinha, assim, ela é em S. Então, uma perna dá aparência de ser maior que a outra, ela pisa meio torto, né, mãe? Toda torta. Então, consequentemente, fala aí os seus sintomas, mãe. Eu tenho dor na coluna sempre. Eu acho que eu tive algum problema quando criança, né? Não sei o que foi, mas a minha coluna é assim. Por isso, também, eu tenho problema no ciático. De vez em quando, eu preciso de uma miotope para colocar ela mais em ordem. É, ó, a minha mãe já deu spoiler aqui. Então, tem algumas massagens que aliviam a dor de pessoas como a minha mãe, que tem o pensamento no ciático, ou que tem uma escoliose, ou que tem uma tensão muscular. Eu vou te ajudar, então, na aula, nesse vídeo do YouTube. Olha que incrível. Beleza, mami? Thank you. Bom, a tensão muscular pode ocorrer por estresse, não só por pensamento do nervo ciático, né, por escoliose. Não, uma pessoa com estresse pode ter tensão muscular. Você já ficou estressada? Hum, já teve algum problema aí na vida? Já teve um boleto aí que não conseguiu pagar? Na hora, as costas, pá, vêm para cima. Consequentemente, o músculo contrai. Você começa a ter dor nas costas. É a famosa frase, tô carregando o mundo nas costas. E se você tá vivendo no mesmo ano que eu, você tá no mundo moderno. E o mundo moderno nos dá essa sobrecarga, não só nas costas, mas uma sobrecarga emocional, não é verdade? Então, pode também ser por uma má postura, um excesso de exercício físico, ansiedade, movimentos repetitivos. Tem uma técnica de massagem que eu sou terminantemente contra, que é uma técnica de massagem que faz isso. Ela faz movimentos pra lá e pra cá. E o corpo da maçoterapeuta acaba sendo desgastado. Consequentemente, ela fica com dor no final do dia. As costas começam a doer, os ombros começam a ter uma bursite e as mãos começam a ficar adormecidas. Muito perigoso ter uma síndrome do túnel do carpo e até uma artrose no polegar. O que é isso? São sequelas de movimentos repetitivos, feitos com muita força, com movimentos que não precisavam ser feitos, não é verdade? Aqui na massagem eu vou a favor da anatomia e da fisiologia do corpo humano. Então, tem muitas profissões que, às vezes, até precisam fazer esse tipo de movimento, mas tem profissões que acabam fazendo sem precisar, como as massoterapeutas que fazem esse tipo de massagem assim, pra lá e pra cá. Na Top Corpse, a gente vai super a favor do corpo humano. Eu quero vida longa, vida próspera, pra gente conseguir trabalhar com massagem até 100 anos. Ah, e pra isso a gente vai se cuidar, né? É muito importante a gente ter esse conhecimento. É muito, muito bom poder tratar os nossos pacientes com conhecimentos sólidos na base teórica. E é uma aliada sempre pro tratamento de dores, na massoterapia clínica. Por isso, a gente vai tratar o nosso corpo humano com muito carinho. Se não tiver conhecimento, é capaz de a gente prejudicar os nossos pacientes. E é isso que acontece quando a gente faz um alongamento errôneo, a gente faz, estrala o paciente. Não. A gente usa as nossas mãos pra fazer massagem, nada mais. Se precisar alongar, se precisar estralar, se precisar fazer uma terapia manual, aí a gente indica pra um fisioterapeuta que trabalha com ortopedia, com profissionais que estão cada vez mais nichados nessa área de terapia manual. Eu foco aqui em massagem, porque se a gente fizer coisas erradas ao invés de ajudar, a gente pode complicar, causar sequelas no nosso paciente. Eu vou te contar até um caso. Eu atendi o paciente, atendia, né, o paciente que ele tinha caído de paraquedas. Ele tinha muito dinheiro. E aí, num dia desses de aventura, ele foi lá pular de paraquedas, só que ele caiu de bumbum no chão. E com isso, ocasionou uma hérnia de disco na vida dele. Então, ele convivia com essa dor, convivia com essa dor. Ele podia ir em todos os médicos mais chiques aí do mundo para consertar a hérnia. E o médico falava assim, você precisa de massagem. Então, ele deitava na minha maca e eu ajudava nesse tratamento complementar dessas dores desse paciente. Então, você precisa ter conhecimento, porque se eu estralasse as costas desse paciente, ou se eu alongasse as costas, ele ia ter que ir para a mesa de cirurgia. O médico indica massagem para quem nunca vai provocar uma complicação nas costas e no corpo do paciente. Tá bom? Cuidado aí com as manobras. Mas eu vou te mostrar a massagem completa aí, fica aí. Já deixa seu joinha, seu like aqui no vídeo e compartilha com alguém que vai amar aprender esse conteúdo junto com você. Você vai poder trocar ideia, vai falar o mesmo assunto, é muito legal, isso enriquece. E assim você vai junto, sabe por quê? Porque quem vai junto vai mais longe e a gente consegue ajudar mais pessoas. E agora eu vou te ensinar a massagem para ajudar as pessoas que têm dor no nervo ciático. Eu vou te explicar agora aqui o que nós vamos fazer com a liberação miotópica. Vai sentar numa cadeira e vai ficar nessa posição. O paciente está de roupa, não precisa tirar roupa, não precisa de creme, não precisa de espaço, tampouco de maca. Precisa de você e do seu esforço. Lembrando que a dor está aqui, então eu começo longe da dor. Vou espalmar as minhas mãos exatamente uma do lado da outra, vou posicionar o meu corpo, aqui mostra meu corpo, aqui é uma perna para trás e outra para frente, vou até virar aqui, para vocês verem direitinho, aqui, e vou erguer minha perna aqui, está vendo? Vou fazer esse movimento aqui, porque a gente não, não estou nem mexendo minhas mãos, a gente não gosta de se machucar. Essa aula de posicionamento tem dentro do curso Top Corpse também, aqui é uma pincelada porque eu cuido da sua ergonomia. Então, vai lá agora, estiga seus cotovelos, com as duas mãos exatamente iguais, você vai circular, vai circular ambas para o mesmo lado, ok? Foi, não importa se é direita ou esquerda, com o teu posicionamento bem bonitinho, cotovelos retos, sem inclinar teu corpo, vai circular. Agora, circula para o outro lado, com as mãos fazendo pressão exatamente igual na palma da mão, essa região, ok? Vamos lá, circulou para o outro lado. Eu vou fazer um exercício agora com vocês. Coloca suas mãos e afunda as mãos, ok? Agora circula, porque agora você foi um pouquinho mais profundo, você está fazendo uma liberação da fáscia que recobre os músculos. Está vendo como não precisa de maca, não precisa de espaço? Agora desce um pouquinho e a gente vai circular também, ok? Circulamos, mesma coisa, estou chegando mais perto, estou chegando mais perto, vou cada vez mais longe, porque eu gosto de me proteger do meu corpito, para não ter dor. Aí pronto, vamos de novo, circulou, circulou, agora faz assim e agora começa a circular nessa maneira, que a gente quer soltar cada vez mais. É com essa região da sua mão, ó, essa região aqui, região tenar e região hipotenar, tá bom? Então vamos lá, ó, encostou, começou a circular, bem delícia, vai descendo, vai descendo, tcharorô, tcharorô. E se você quiser aprender essa massagem com mais detalhes, e outras 16 técnicas de massagens que eu ensino lá no curso de massoterapia, reconhecido pelo MEC, o curso Top Corpus, é online, você pode aprender onde, quando você quiser, você vai aprender então a massagem que alivia a dor emocional, a dor física também, vai aprender a massagem que drena, que reduz medidas, a massagem com pindas, a massagem nos pés, a quick massagem, que é essa massagem aqui, que eu te ensino pra atender empresas, em eventos, em shopping, e onde você quiser atender, com a quick massagem, você pode atender. E olha, esse, tá aparecendo aqui, esse vídeo que tá aparecendo aqui na sua tela agora, é uma parte do meu curso Top Corpus, é o melhor e maior curso de massoterapia online que existe no mundo, eu tenho alunas no mundo inteiro, e é o melhor ambiente pra mulheres, pessoas que querem conquistar independência financeira, trabalhando com massagem, sendo reconhecidas, não dependendo mais, porque quem aprende, não depende. Então, olha só, me chama lá no meu Instagram, arroba massagemtopcorpos, se você quiser entrar pra família Top Corpus, tá bom? E eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, e agora eu quero te fazer um convite super especial. No linkzinho aqui, embaixo da descrição desse vídeo, tem um link pra você se inscrever, pro meu curso online e gratuito de massagem. Se você ainda não clicou no link, e não participou ainda do meu curso online e gratuito, você tá comendo bola, mulher, eu te espero, só você clicar aqui e matricular gratuitamente, porque tem muito mais conteúdo que eu quero continuar te ajudando. Vamos juntas? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí